Segura o rinocerum! Olha o rinocerum chegou! Olha, João! A zebra foi embora! E olha quem está aqui embaixo, João! O rinocerum! Que grande! Porque as ervas estão comando, e quando os rinocerum chegaram, eles estão comendo. eles estão comendo para fora, eles estão comendo para fora. E ainda estão comendo!